O que é sustentabilidade? Para mim é sustentabilidade, para mim é uma transformação. O meu modo de viver, pensar, é você preservar o planeta, para as próximas gerações. Sustentabilidade é você preservar e repor o que você usa no lugar. Sustentabilidade para mim é consciência do que vem por amanhã, o que está nas nossas mãos, o mundo. A sustentabilidade é a gente participar disso. Não tem jeito, a gente tem que beber água, a gente tem que botar gasolina no carro, a gente tem que fazer coisas que consomem energias naturais do planeta. Então, acho que o mais importante é a gente minimizar isso e fazer o suficiente sem degradar o planeta. Cada dia que passa, a responsabilidade e a consciência de todos, acho que vem aumentando. O que é a gente conseguir começar a conhecer um pouco mais, buscar o que pode ser feito para a gente melhorar. Para preservar a vida do planeta, eu faço muitas coisas. Eu tento fazer do meu dia a dia ter o mais respeito possível, porque a gente tem que respeitar todo mundo, independente do que, e acho que a natureza também. Você tem que ficar mais focado em pequenas coisas, coisas simples do seu dia a dia, que você pode fazer para ajudar a melhorar toda essa situação. Na hora de escovar o dente, molhar a escova com a pasta e logo já desligar a água para economizar a água. Você fica lavando a varanda 10 horas, você fica lavando a calçada 10 horas também. É muito gostoso, às vezes, você ficar lá com a água correndo. É uma delícia, água gelada, dia de calor, mas não vale a pena, tá certo, gente? Naturalmente, para você fazer prático assim, a gente tem umas caixas d'água no condomínio e quando chove bastante, a gente capta a água da chuva e para depois aproveitar lavando a garagem ou lavando o pátio do condomínio. Economizo água, tomo banho rápido, aquela água ali que fica para lavar a fruta, eu já uso para fazer outras coisas, arregar o jardim, algumas flores que tem em casa. O meu trabalho, uma das coisas que eu ensino, são as hortas urbanas. A gente pode reaproveitar uma série de materiais que a gente tem em casa para a produção de hortaliças, para a gente ter uma alimentação mais saudável e mais orgânica. A gente pode aproveitar caixinha de leite, pote de garrafa pet, latinhas e eles podem se transformar em vasos. Até em pequenos espaços, como varandas de apartamento, eu posso ter uma riqueza de alimentos sem precisar comprar. Tem que aprontar árvore para nascer a natureza também. Eu tenho uma banda chamada Jeito Moleque, a gente tem um projeto socioambiental, já há três anos, em parceria com uma empresa chamada OAK, Educação do Meio Ambiente. Esse projeto foi chamado de Neutro em Carbono. Então, essa empresa faz todo o cálculo da emissão do CO2 emitido. Passa para a gente o número de mudas de árvores que a gente deve plantar, para que ocorra a sustentabilidade, que a gente seja ecologicamente correto. É não jogar lixo nas ruas, porque quando chove em São Paulo, a pessoa fica na maior calamidade. Eu fui fumante também, nunca joguei bituca de cigarro na rua. Então, a gente trabalha com os materiais que a gente tem em alguns subgrupos, que são recicláveis, os latões, as latas de óleo, as tampas de lata que a gente usa. Isso é uma forma da gente melhorar o meio ambiente e fazer arte e cultura em cima disso. Ou seja, o lixo é reciclável, não custa nada você separar ali o lixo, é um pouquinho de tempo a mais. A gente recicla papel, a gente recicla o alumínio, o vidro também. Eu reciclo, eu separo todo o meu lixo em casa. E como síndica no meu prédio, nós já há muito tempo fazemos a reciclagem e fazemos a doação desses produtos para um pessoal que vem recolher, que vende esse produto e com ele arrecada fundos para a própria sobrevivência. Eu reutilizo, eu penso antes de usar o material que eu vou usar. Tenho hortas no meu apartamento. Reciclar todos os materiais que são necessários, que são possíveis. Até o óleo, até os materiais de vidro, plástico, tudo isso. Minha dica para preservar o meio ambiente, faça a coleta seletiva, não jogue o óleo no esgoto. O óleo, por exemplo, eu armazeno meu óleo em garrafas, garrafas pets, eu armazeno e encaminho para uma pessoa que faz um sapateiro que tem próximo da minha casa e que ele transforma esse óleo em sabão e vende. Então gera renda. Eu procuro não jogar óleo de cozinha na pia, guardo óleo, reciclo. Hoje a gente tem até uma empresa que ela faz a troca desse produto. Eu entrego óleo para ela e ela me entrega produtos químicos, me entrega detergente, me entrega alguns produtos que eu uso no dia a dia, como troca. É bom para mim, bom para outra empresa e bom para o planeta. Reciclo lixo, óleo de cozinha, pilha, bateria, tudo separado, tudo para a coleta seletiva também. O que eu faço para ajudar a natureza a se preservar, eu consumo muita pilha. Então eu não jogo a pilha no lixo comum na natureza, eu sempre junto um monte e depois eu procuro saber onde que eles recebem, onde que eles reciclam ou dão um final correto para esse material. Não compro muito brinquedo de pilha para o meu irmãozinho. Também pilhas e baterias dos brinquedos das crianças, dos joguinhos das crianças, nós recolhemos e periodicamente eu levo para a empresa onde eu trabalho que eles encaminham para reciclagem ou para recuperação junto aos fabricantes. Eu tento incentivar os alunos a usarem a bicicleta, a caminharem, a deixar o carro em casa para melhorar a qualidade do ar, para melhorar o condicionamento físico e incentivo o máximo que eu posso a atividade física deixando o carro em casa. Por exemplo, eu moro perto do meu irmão, então muitas vezes quando a gente vai ao mesmo lugar a gente leva um carro só. Isso é consciente mesmo. Isso não é porque, ah, vamos, que saco levar dois carros. Não, porque a gente poderia dirigir. Mas vamos tentar, além de economizar a gasolina, a gente também ajuda com a poluição. Moro aqui na cidade de São Paulo. Minha parte para ajudar o meio ambiente. Andando de skate eu já ajudo um pouco. Deixando de pegar ônibus, deixando o carro, não tenho carro, mas esquecendo um pouco desses meios de transporte. Eu procuro sempre andar, eu gosto muito de andar a pé pelas ruas para não pegar o carro. Acho que é uma coisa importante todo mundo poder contribuir. E o que eu faço para ajudar o planeta é, eu já ando de bicicleta, reciclo meu próprio de um plástico, separo os lixos e faço a minha parte. E eu, para poder ajudar a preservar o bem-estar, vamos dizer assim, do planeta, eu procuro conscientizar os meus filhos também. Quando eles saem do quarto ou da cozinha, eu sempre ainda faço uma brincadeira, eu falo vocês não são sócios da companhia elétrica, então apaguem as luzes. Mas economizar na energia, muitas vezes você passa em casa, eu saio desligando luzes que não estão sendo usadas. Minha filha está com dois anos e meio, então ela ainda não tem essa consciência, mas às vezes ela deixa a TV ligada e já não está mais assistindo. Aí eu pego ela e falo, olha filha, deixa eu te explicar um negócio, que a terra tem recursos que não são infinitos. Então a gente precisa tentar salvar o planeta economizando na energia, na água. Aí eu vou explicando para ela também. Bom, eu procuro economizar a energia, o máximo que dá, no banho, nas atividades domésticas. Tipo, na hora que a gente chega no mercado com compra, procurar abrir a geladeira uma vez só, então eu separo tudo bonitinho ali o que é de geladeira, então eu coloco tudo ali, aí abro uma vez só a geladeira, coloco tudo dentro. Minha dica para preservar a vida no planeta é reciclar e conscientizar as outras pessoas o que fazer. Se tiver alcance das pessoas, que elas coloquem isso na cabeça, fiquem conscientizadas que quem tiver condições, grandes empresas, grandes empresários, tiverem condições de fazer um projeto, faça que vai ser muito bem-vindo, vai fazer bem para todos nós. Cada vez mais você viver de uma forma mais equilibrada, aprendendo como isso é possível e isso passar a ser uma coisa mais natural dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia. e eu acho que é o papel de cada um. Se todo mundo contribuir dentro da sua casa, educando, sua família, já é um passo importante para o nosso planeta. São pequenos atos como reciclar lixo, reciclar óleo, praticar, vamos dizer assim, a não violência e a compreensão com o próximo. Começar a se informar mais, né? Começar a ler bastante conteúdo na internet, bastante conteúdo na televisão também. A gente tem que ter consciência disso, no dia a dia, não fazer disso, pô. Aí tem que lembrar, isso é natural, é tão natural quanto beber água pra mim, é tão natural quanto é tomar banho, né, trocar de roupa todo dia. Eu tinha um professor que falava, quer falar ao mundo, né, falei da sua aldeia. Então, quer ajudar o mundo, ajude a sua aldeia também, acho que isso já ajuda bastante. Dica que você pare pra pensar e você mesmo descubra o que você pode fazer pra tentar salvar o planeta. Tchau, tchau, tchau.